Olá, família Tio Bronx da Voz, e eu aqui com essa linda carretilha de 11 polegadas doada pelo nosso amigo, amigo e irmão, que admiro muito, o João, lá da Zona Sul, 40 Mané, Oxi, tá puro! Quero te convidar para, no dia 10, nesta sexta-feira, você participar de um sorteio dessa linda carretilha, e eu vou te dar um prêmio surpresa, tá bom? Para você complementar a sua carretilha, tá bom, meu querido? Você vem participar conosco, a partir das 20 horas, ou das 21 horas, desculpa, das 21 horas, nós vamos estar aqui no nosso canal no YouTube, isso mesmo, vou deixar o link aqui para vocês no YouTube. Você tem que curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, que é o mais importante, tá bom, para participar desse sorteio e assistir a nossa live, isso mesmo, convida o teu amigo, convida o teu irmão, convida a tua mãe, convida o papai, convida o papagaio, convida o cachorro, convida o gatinho, para estar conosco, para participar desse sorteio, nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, no dia 10, tá bom, sexta-feira, dia 10, conto com a tua presença aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá bom, que é o mais importante. Os 50 primeiros que tiver na live, vai participar do sorteio da salinha da carretilha, doado para o nosso querido amigo João, 40, Manazona Sul, lá do Capão Redondo, em um prêmio surpresa, para complementar essa carretilha, só a família Brox tem para colocar, então, conto com você, a partir, a partir das 20 horas, vamos estar lá no YouTube, e às 21 horas, vai ser feito o sorteio, conto com você, família! Transcrição e Legendas Pedro Negri